8 da noite, Cuiabá e Fluminense, Cuiabá que vem de vitória sobre o Bahia e o Fluminense que precisa desesperadamente de uma vitória, Fluminense é o Lanterna, e assim, foi o que você acabou de falar, não é só estar atrás do Atlético-Goianiense, pode até se aproximar ali, mas depende muito, ele já vai entrar em campo sabendo do resultado do Atlético-Goianiense, como ele fecha a rodada, então pode ser um jogo que seja mais desesperador ainda, porque ele pode ver essa distância do penúltimo ampliar, então o Fluminense de fato precisa ir para ontem, a torcida clama por uma vitória, e o Cuiabá que está fazendo aquele campeonato bem interessante, conseguiu uma vitória agora contra o Bahia na Arena Fontenove, é um visitante chato, tem sido um visitante chato nessa competição, e agora, na verdade, vai ter que se provar como um andante, mas tem feito um campeonato bem interessante aí o Cuiabá, para quem quiser ir, para quem estiver brigando aí contra o rebaixamento, é bom dar uma olhada também, porque, né, mas quem quiser assistir, sintoniza em qual canal, Alan? Pô, domingo, 8 horas da noite, você vai estar aí em semidepressão, porque tem que trabalhar na segunda-feira de manhã, assiste um jogo de futebol, Cuiabá e Fluminense, um jogo valendo ainda, zona de rebaixamento ali, cara, o Cuiabá tem, entre aspas, uma sorte, é claro que a gente está falando aqui, quem viu o corte, talvez tenha mudado tudo, mas Vitória e Corinthians jogam fora de casa, né, então, a tendência, em tese, seria eles não ganharem os jogos, mas, se o Vitória ganhar do Grêmio e o Corinthians ganhar do Bahia, o Cuiabá entrará na zona de rebaixamento, porque os dois vão a 18 e o Cuiabá tem 17, então, ele pode jogar muito pressionado contra o Fluminense, e o Fluminense vai jogar pressionado em qualquer cenário, ele tem 8 pontos conquistados, 1 vitória em 16 jogos até agora, 1 vitória, 5 empates, 10 derrotas, o que o Fluminense está passando é inacreditável, é o atual campeão da Libertadores, está classificado nas oitavas de final da Libertadores, está classificado nas oitavas de final da Copa do Brasil e faz esse turno lamentável. Essa faixa das 8 da noite, nesse domingo, vai ser aproveitada pelo Sport TV para fechar a rodada, então, é um jogo aí que o Sport TV vai aproveitar para tentar pegar aquela audiência, aquela galera que está terminando o domingo, chegou do almoço na casa da sogra, chegou do passeio no parque, chegou da festa, chegou da bebedeira, vai acompanhar um Cuiabá e Fluminense. Melhor coisa ali, joguinho às 8 da noite, para a gente que trabalha, para a gente que faz, né, está ali de repente num plantão, atrasa o fechamento da rodada, mas para o torcedor é um joguinho gostoso, especialmente porque é desespero. Aliás, quando eu estava com o Marinho Saldanha, que agora está apresentando de primeira, a gente fala de jogo dos desesperados aqui desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, é inacreditável como a gente banalizou o termo, mas esse é mesmo, pô, o Cuiabá não pode de jeito nenhum perder esse jogo aí em casa para o Fluminense, é um visitante chato, como você falou, ganhou do São Paulo no Morumbi, tirou ponto do Flamengo no Maracanã, ganhou do Bahia na Ana Fontenova, enfim, mas tem que mostrar valor em casa e precisa ganhar do Fluminense. Sport TV e Premiere, então, neste domingo às 8 da noite, para a gente fechar, passar a régua nessa rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada de 10 jogos, finalmente, aproveite, porque a próxima não vai ser assim, não. É, você falou a questão do desespero, brincando sobre a segunda rodada, mas agora a gente começa a entrar numa faixa do campeonato que as coisas começam a clarear em relação aos seus objetivos aí na temporada, né? Então, assim, acho que realmente agora o termo não está tão longe da realidade, porque você começa, de fato, a olhar ali e falar, ih, já virou metade do campeonato, eu estou aqui ainda... Pô, é melhor eu começar a brigar contra aquilo, então não, estou bem, estou começando a olhar o G6, acho que dá, então está uma faixa ali, eu aposto no empate. Acho que o Cuiabá tem mostrado um bom trabalho, mas tem essa oscilação em casa, precisa se provar, e eu acho que o desespero sempre move, né? Acho que se você entrar em campo... No desespero, alguma coisa vai acontecer, e aí acho que o Fluminense tem um pouco disso também, ele vai ter que jogar agora toda a rodada, é meio que tudo ou nada, então acho que nesse cenário eu apostaria no empate, empate que, como até nesse caso, seria ruim para os dois, o empate acho que não é um resultado bom para nenhum dos lados, mas acho que é o que pode acabar acontecendo, e você acha que... qual o seu palpite? O meu palpite vai ser empate também, e aí vale, né, o Fluminense com o empate iria para nove pontos. A gente, desde que o Ponto Corridos é disputado por 20 clubes em turno e retorno, lá em 2006, a gente nomeou um número mágico de 45. Já aconteceu de o Palmeiras em 2014, por exemplo, se livrar do rebaixamento com 40, mas a média, o número mágico é 45. E aí, o Fluminense precisaria fazer 36 pontos até o fim do campeonato. 36 é o que o Botafogo, líder do campeonato brasileiro, fez até a 17ª rodada. Quer dizer, o Fluminense teria aí mais 21 jogos, se eu não me engano, é isso mesmo, 17, mais 21 jogos para fazer 36 pontos. E até agora, se tiver empatado, teria feito 9. Então o desespero é óbvio que vai bater. Então... Uau!